Seu presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde a todos os funcionários, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora, também o pessoal que está nas redes sociais. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, mais uma sessão ordinária, para a gente estar discutindo aí tudo que vem a nos, com a nossa responsabilidade de poder estar aprovando os projetos. Eu queria, de momento, comunicar aos nossos colegas vereadores e também aos outros candidatos aí, a vereadores e também o prefeito, tomarem cuidado com as pessoas que estão sendo aí contratadas para fazer a distribuição de santinhos. Ontem pela manhã, na casa de irmão meu lá no Antônio Romagnoli, foi encontrado dentro da caixinha 86 santinhos de um candidato. Isso é muito perigoso, até porque custa dinheiro e também, de uma certa forma, acaba poluindo aí uma única residência. Então, isso mostra que a pessoa que foi contratada não está fazendo, de uma certa forma, o trabalho como deveria ser feito. Então, um alerta aos companheiros, muito cuidado com quem está sendo contratado para poder fazer essa completagem, que estão, de uma certa forma, descartando o material em uma única residência. isso para terminar o período mais cedo, né? Então, acaba, de uma certa forma, comprometendo aí toda aquela divulgação do candidato, tanto o vereador, tanto aí na majoritária. Então, muito cuidado, colegas, com quem está sendo contratado, para que isso não ocorra novamente, né? São vários candidatos, não são apenas uns. Então, de um candidato, eu tive o carinho de contar, né? Meu irmão me passou lá, são 86 santinhos, que foi depositado em uma única casa. Tá bom, pessoal? Então, é um alerta aí a todos vocês, que possa estar olhando bem de perto, para que isso não venha a ocorrer novamente. Eu queria dizer também a respeito de uma reunião que tivemos ontem com a nossa administração, e foi passado para nós, a respeito da licitação, para o termo da obra lá da avenida, né? 14 de março ali, ou melhor, ali da parte da Expedicionário até a Marechal de Eudoro. É uma obra que tem se falado muito, né? Que ela está há muito tempo aí sendo trabalhada, mas, infelizmente, não houve ainda o seu termo. Então, foi nos dito ontem que já foi feita uma licitação. A empresa Setenge, que foi a vencedora, e até na quinta-feira, se não houver nenhum recurso, essa empresa aí já vai estar imediatamente iniciando aí o término das obras, né? Então, provavelmente, eu acabei de falar com o nosso engenheiro Carlos Pimenta agora, ele nos diz que essa obra pode estar aí no máximo até na próxima quinta-feira, estará sendo retomada, né? E a gente acredita que essa empresa possa aí realmente dar os funos finais nesse trabalho, porque já deixou aí todo mundo de cabelo em pé. Então, há muitos comentários aí na rua, onde a gente tem passado, referente. Agora há pouco mesmo, recebi aí um telefonema de uma pessoa da cidade que nos fez a pergunta referente a essa obra, né? se há possibilidade de terminar. Então, a mensagem que nós temos, a notícia que nós temos, é que realmente ela estará se iniciando agora na próxima semana, e ter um prazo aí de 30 dias para o seu término. Então, a gente torce, espera que essa empresa possa ser uma empresa idônea, e que ela possa aí realmente terminar essa obra, né? Dar os funos finais, para que possa trazer segurança para todas as pessoas que ali transitam, né? E outras também, que ali tem comércio, né? E a gente vê que é o comentário do ano aí, é referente a essa obra, e a gente vai ficar aqui na torcida para que essa empresa possa aí terminar esses trabalhos e deixar aquela avenida da maneira que ela merece ser, ou seja, uma avenida com condições de tráfego, tanto para pedestres, como para os automóveis, motociclistas em geral, e que toda a cidade possa estar feliz com o término dessa obra. A gente fica feliz por essa notícia, e esperamos que realmente ela possa vir como os finais. E também queria fazer um comentário bem rapidamente, referente às eleições desse ano, né? Porque a gente tem andado bastante na comunidade, a gente tem visto aí muitas pessoas, né? Que estão um pouco revoltadas aí com os políticos, né? Estão revoltados aí com a administração em si. E a gente vê, de uma certa forma, até pessoas um pouquinho alteradas, né? Criticando um ou outro, né? E a gente vê que, infelizmente, o caminho não é esse. O caminho é você realmente analisar, escolher o candidato que tem com seriedade, né? Para você poder estar tendo aí um representante dentro do legislativo. E também dizer que, às vezes, nós trocamos nosso voto por ligalhas, né? Por cesta básica, por saco de cimento, por tijolo. E nós temos pedido. Não vamos apoiar essas pessoas que estão aí vendendo o seu voto, né? Ou seja, comprando o seu voto também. Então, nós temos que ter um pouco mais de seriedade para poder chegar realmente nas casas, no caso do eleitor, e mostrar que realmente você é capaz de desenvolver um bom trabalho para a cidade, para a comunidade no todo. Não é apenas por uma meia dúzia de pessoas em troca de barganha. Então, isso não é legal. Então, nós temos visto aí, infelizmente, algumas pessoas que estão aí fazendo troca, né? E pedindo muito para os vereadores também, oferecendo o voto em troca de aula. Então, acho que nós, vereadores, deveríamos ter bastante honestidade nesse momento e não fazer esse tipo de barganha, não. A gente realmente mostrar o trabalho que foi feito e jogar aí para a responsabilidade para o eleitor. Se ele achar que você fez um bom trabalho, sim, vai votar para que você possa dar continuidade. Ou não está fazendo essa troca, que é uma troca indevida, que eu não acho que é uma troca legal. Mas, enfim, presidente, eu quero parabenizar aí todos os companheiros que a gente está vendo aí, correndo para ir para cá, trabalhando, buscando matéria, tentando aí ajudar a administração. Eu acho que quem ganha é a população. Não é um, dois, três vereadores, mas, enfim, a população de Matatais que vai estar aí sendo servida de bons representantes, né? Que vai estar, de uma certa forma, buscando aí melhoria para todos. Não é melhoria para uma única região, nem para si própria. Então, quero desejar um bom dia a todos, uma boa sessão, fiquem com Deus, que a gente possa aí terminar a nossa sessão com bastante paz, com bastante saúde, com muita harmonia e desejando aí sorte a todos. Então, vamos lá.